Eee! Boa tarde, pessoal! Tudo bem? Todo mundo preparado aí pra gente começar mais uma live de quinta-feira com quem? Com quem? Dia de Santa Flex? Com? Mônica Arroba, mais uma vez aqui com a gente! Ai, gente, que delícia estar com vocês aqui! Aí! Juntos sem pegar na mão, mas tudo bem, né? É muito feliz que a gente tá gravando aqui no estúdio, assim vocês vão ver, né? Com perfeição o trabalho da Mônica, né? As imagens maravilhosas do Marcelinho estão aqui, né? Então, muito obrigada a todo mundo que vai nos acompanhar! Já separa aí o suquinho, separa o cafezinho, separa alguma coisa pra briscar aí, né? Pra comer também! Um bolo, né? Não é? Um bolinho! Um bolo com esse friozinho aqui, delícia! Ai, que a gente fica muito feliz de ter a companhia de vocês! Ainda mais porque a Mônica, a Mônica sempre a gente fala, né? Que ela é criativa, ela sempre, eu falo que ela não dorme porque ela fica procurando, né? Sempre aí, criações novas pra trazer pra vocês, tem um amor pelo que faz, que é isso que faz a gente admirar também muito, muito, muito ela. Mas, ela também é generosa e o que que aconteceu? Ela viu que vocês estão pedindo muito, né? A capa pra máquina de costura foi lá, deu um jeito, elaborou e fez uma capa linda! Então, eu em nome de todo mundo que pediu, eu queria te agradecer, porque foram pedidas muitas capas pra máquina, viu? E você arrasou na criação. Mas olha só, você falou que eu sou criativa e tal, mas gente, se a gente não tem um elemento desse, a criatividade... É, porque você olha pro Santa Flex e vê as possibilidades e fala, bom, eu vou na capa. Exatamente, exatamente. Então, eu consigo olhar e visualizar mil ideias a partir de um retalho, a partir de qualquer coisa. E quando vocês falaram capa de máquina de costura, eu fui quebrando a cabeça e como que eu poderia... Porque nem todos os projetos de costura criativa dá pra adaptar, né, pro Santa Flex, até pela estrutura que ele tem. Mas a capa foi um desafio pessoal, porque eu não consegui imaginar. Aí foi, 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 briguei, briguei, brinquei, brinquei, aí na hora que saiu, eu olhei e falei, é isso que eu queria. Isso, e ela trouxe a capa aqui pra gente, vamos aprender então, pessoal, vamos curtir bastante, vamos chamar todo mundo aí dos grupos, compartilhar bastante. Avisa que há pedidos, a Mônica vai ensinar com o Santa Flex, esse produto maravilhoso aí, tão versátil da Santa Fé, a fazer essa capa pra máquina de costura, tá bom? E vocês curtindo muito, compartilhando muito, a gente chegando em 50 mil pessoas de alcance, tem aquele sorteio, que as quintas-feiras são dois números, dois números, tá bom? Ó, clica no link que tá aqui no título da live, preenche o cadastro, e aí, mais pro final, depois que ultrapassar 50 mil pessoas de alcance, a gente sorteia dois números. O primeiro, ganha um kit maravilhoso da Santa Fé, recheado, e uma apostila, né, com dicas de costura criativa da Mônica. E o outro número, ganha 50 etiquetas da Grazi Etiquetas, né, que é quem faz essas etiquetas lindas aí, que a Mônica com certeza coloca nos produtos dela pra valorizar, né, ainda mais, né, personalizar. Então, vão participar, dois números serão sorteados, e a gente quer a participação de vocês também, escrevendo de que cidade é, o que tem feito com o Santa Flex, que a Mônica fica muito feliz de ver. Ela recebe muitas mensagens, né, de vocês que fizeram e tal, mas a gente quer saber, pode escrevendo aqui, né, Mônica? E a gente quer ver também. Quer ver também. Hashtag, eu fiz com Santa Flex. E daqui a pouco eu vou falar de uma promoção relâmpago também, pera aí que eu já vou falar. Ah, tem mais novidades. É, tem muita coisa, a Santa Fé é demais, né? Então, vamos ficar com a gente a hora que você quiser começar, Mônica, tá? Vamos lá, a primeira coisa que vocês vão pegar é uma fita métrica e a máquina de costura, porque mesmo que vocês entrem lá no blog da Santa Fé pra pegar as medidas... Ah, é, no blog tá lá, né, tá tudo lá. Eu tirei as medidas de uma máquina minha, tá? Então, que inclusive não é essa que tá aqui, porque a Cecília é que mora aqui, né, então... A máquina tem nomes, chama-se Cecília. A Cecília mora aqui, então... Ela podia chamar Marcelinha, né, em homenagem a Marcelinha, que agora mistura também. Pera, quem sabe eu ganho uma nova. Vamos lá, então a primeira coisa que vocês precisam é tirar a medida, ó, de toda a altura dela, mas a gente vai de um lado até o outro. Ah, dá uma voltinha, né? Ó, no caso, essa daqui deu 69. A gente sempre arredonda pra um centímetro, então 70, tá? Isso é importante, cada máquina, né, Cecília? Exatamente. Gente, outra coisa importante. Essa máquina, ela tem aqui, ó, uma alavanca, tá? Então, ela permite que eu a leve pra vários lugares e eu posso fazer esse recorte na minha capa. Tá. Tá? Porque é muito prático, né? A máquina que eu usei pra tirar a medida, ela não tinha isso. Ah. Tá? Então, não tem o recorte no modelo original. Tá. Mas eu quero fazer. Outra coisa, a gente precisa tirar a medida aqui, ó. Tá bom? Ah. Também lembrando de deixar um centímetro de cada lado. Tá. No caso aqui deu 38, vou arredondar pra 40. Tá bom? Tá bom. Pra poder cortar a nossa placa de Santa Flex. Ó. E aqui, a lateral. A gente vai pegar a lateral da máquina que é mais larga. Que no caso da minha é essa daqui, que tá com 19, vou pôr aí entre 20, 21, tá bom? Tá. E a altura. Dessa lateral aqui. Deixa eu segurar direitinho. Vai anotando, né? Cada medida aí. Ó, 30 centímetros, tá? Como eu já peguei aqui embaixo, dobrei, então eu já tô com a sobra aqui embaixo, tá? Tá. Ótimo. Tá bom? Então, o que que a gente vai recortar? Duas laterais na medida da largura e altura, que são as laterais. Um minutinho. Tá? Aqui, a largura da frente da máquina, tá? E depois, toda a dimensão de um lado pro outro. Um minutinho. Tá. Tá bom? Porque cada máquina, gente, não adianta eu passar uma medida, ou vai ficar pequeno, ou vai ficar grande. Sim. E o pessoal que tinha pedido pra Mônica fazer a capa já tá tudo aqui, ó. A Neia Jesus, capa pra máquina de costura, tudo que eu queria. Então, aí, Neia, aproveita, ó. Isso mesmo. Os moldes, né, as medidas, estão no blog da Santa Fé e também a gente vai colocar aqui nos comentários, tá bom? Tá bom. Júlia. Ó, eu quis fazer a capa o mais parecido possível com uma capa trabalhada no patchwork. Ó, e ficou linda, ó. Tá? Ela tem esse matelaçado. Isso. Esse matelacê. Ó, um close do Marcelinho, a gente vai ver o rosinha, tá vendo? Ó, os quadradinhos. Olha. Tá vendo? Nossa, ficou chique, né? Ficou. Ficou, sim. Vocês estão vendo em rosinha e ó, todo esse trabalho. É um matelaçado mesmo que fala, né? Não, quer mostrar o original? É, vamos mostrar o original. Ó, o Marcelinho. Ah, e com esse coraçãozinho aí no meio, hein? Ficou charmoso, né? Muito charmoso. Olha. Ah, tá vendo? Já combina com o rosinha ali. Sim. Esse é o dupla face 3.8? 3.6. 6, tá. Tá? É o Santa Flex 3.6, dupla face. Sim. E a gente aproveita tudo, tá, gente? O retalho, aproveita tudo. Sim, ó, o rosa com o cinza combina muito, hein? Muito. E o que que eu gostei de fazer? Eu já enchi ela de bolso, porque quando eu trago a máquina pra alguma gravação, pra alguma participação, eu posso colocar o pedal, o cabo e alguns outros acessórios, olha. É mesmo. Aliás, hoje eu só gravei aqui coisas, os acessórios pra vocês formarem um kit. É verdade. Da capa, pode ser um lixinho ou pode ser uma cestinha de acessórios, de coisinhas que você gosta, e um baúzinho de costura, que lá... Acabou de gravar pra vocês, vai sair na nossa página, né? Vai ser publicada e na página da Santa Fé, logo, logo, um vídeo rápido. Então você já fica com o conjuntinho, né? Fica ligadinha aí. Isso aí. Então, o baúzinho eu guardo os pé-calcadores da minha máquina, a chave de fenda, as miudezas, né? Sim. Então vamos lá, vamos aprender a fazer o matelacê. Oba, oba. Beijo, meninas que estão assistindo, todas vocês, viu? Toda régua de patchwork, além da numeração a cada um centímetro, a cada meio centímetro, ela tem uns riscos, tá vendo? Sim. De um lado pro outro, e a gente que às vezes não entende do assunto, a gente olha e não entende nada. Sim. Muito bem, olha o que a gente vai fazer. Tá vendo aqui, ó, a lateral do meu Santa Flair? Sim. A gente vem e vai alinhar a régua de patchwork com o grau que eu quero desse matelacê. Tá. Se eu colocar 60 graus, ele vai ficar num desenho. Uhum. Se eu arrastar e colocar em 45 graus, deixa eu tentar mostrar mais um pé pra... Hum, pra gente entender. Ah, tá. Ó, tá certinho no 45 ali, tá vendo? Oh, sim. Ó o risquinho ali, ó. Sim. Eu fiz com 45 graus, então eu alinho aqui e passo um risco. Tá, vai no seu risco, mas podia ser a canetinha, né? Podia ser a caneta. A canetinha que apaca. E aí eu resolvo o que eu quero a cada cinco centímetros, então eu marco cinco centímetros, passo mais um. Ah, e manda ver. Mais cinco centímetros, passo mais um. Mais cinco centímetros e passo mais um. Tá. Muito bem. Então, de um lado eu já tenho essas paralelas. Agora a gente vai inverter. Tá. Lívia Lumena é o Santa Flex dupla face 3.6. 3.6. Isso, tá, Lívia? Ó, agora eu vou pro outro lado. Também vou posicionar a minha régua, 45 graus, pra fazer diferente. E passo o primeiro risco. Tá bom? Tá. Podia ser aqui. Não tem problema. Passo o primeiro risco. Tá? Aí eu vou marcando a cada cinco centímetros. Cinco centímetros, passo cinco centímetros. Tomando, né? Vendo cinco centímetros e marcando. E marcando. Tá. Ó, depois eu vou pra máquina de costura. Aí que eu vou fazer o trabalho. E passo a costura por cima. Não tem nem como errar. Tá. Já tá marcado? Já tá marcado. Tá bom? Sim. Passo o ferro pra apagar essa marcação e ficar só a linha. Aí é que vai ficar com esse trabalho bonito. Eu achei muito bonito o rosa no cinza mescla, que eu sempre falo que eu amo, né? Ficou demais, né? Ficou demais, ó lá. Só fazer isso. Então, a marcação e mandar ver na marca. Mandar ver. Tá. Você pode ainda usar, ó, aqui no avesso, eu usei uma linha cinza. Deixa eu ver. Pra ficar bem contrastante. Sim. Aqui o rosa. Rosa. E aqui o cinza. Cinza. Isso. Marcelinha dando um show, viu? É verdade. Tá. Tá bom? Certo. Então, agora, eu já posicionei aqui o bolso, tá bom? Ele só vai ficar na frente. Eu não quis pôr o bolso atrás, porque senão, sabe mulher, né, gente? Quanto mais bolso, mais coisa a gente carrega. E a máquina já não é das mais leves. Mas um pouquinho tem que ter, né? Eu fiz uma marcação de bolso, porque eu queria três bolsos. Mas se a pessoa quiser só dois, ou só um, incrível, tá? Pode mandar ver. Agora, a gente vai pra máquina e vai passar uma costura bem aqui em cima desses riscos. E uma de cada lado, só pra eu poder dispensar o alfinete. Tá bom. E outra embaixo, pra fechar o bolso. Hum, legal. E aí, a capa da máquina já tem bolso frontal. Olha que fácil, gente. Gente, sabe o que vocês podem aproveitar? Vocês sabem que essa semana, a Santa Fé em julho, cada semana é um tema. E essa semana, o tema, né, de hoje também, que a Mônica tá fazendo aqui pra gente, é data comemorativa. E você pode dar pra vovó, dia 26 de julho, é dia das avós, dia das vovós. Pode ser, né, um bom presente pra vovó. Não só pra vovó, pra todo mundo que costura, mas dentro das datas comemorativas, pode fazer uma homenagem pra vovó, 26 de julho. Dia do artesão, que é 19 de março também. Você pode, né, dá, vixi, tanta gente vai querer essa capa, não é? Olha, essa máquina que fica aqui vai ganhar uma capinha, Tadinha. Ela tava precisando, a Cecília tava precisando. Putz, e um monte de gente já tá escrevendo aqui, e onde que eu compro, eu quero fazer. Pessoal, já vou falar então da promoção, enquanto a Mônica costura reto, né? É só costurar. Só costura reta. Eu queria falar da promoção relâmpago aqui do Santa Flex. Vocês sabem que ele tá disponível pra venda só lá na plataforma da Santa Fé, feltrosantafé.net. Então corre todo mundo pra lá, porque tá tendo uma promoção relâmpago que começa agora. Acabou de começar. Opa! Opa! E vai até amanhã, às 8 da manhã, o que que é? Quem comprar Santa Flex de hoje até amanhã, às 8 da manhã, tem 20% de desconto. Então vocês têm que aproveitar muito, pessoal. Quem já teve contato e quer mais, e quem quer ter pela primeira vez o Santa Flex, entra lá, feltrosantafé.net, e aproveita. 20% de desconto até amanhã, às 8 horas, tá bom? Promoção relâmpago. E aí, se você precisar comprar mais coisas, como tem tudo lá nessa plataforma, vai ter o feltro, outras, nossa, milhares... De itens, isso, de artesanato, você faz sua compra e aproveita a outra promoção, né? Que nas compras acima de R$149,90, você não paga o frete. Opa! E vai só até o final do mês. Então aproveita tudo, já faz sua compra pra você criar mesmo. Ó, ficou com vontade de fazer a capa, mas não tem o Santa Flex, né? Pronto, já, já não tem desculpa, a gente já resolve isso. Né? Vamos lá, promoção relâmpago, hein? Boa tarde, de Mogi das Cruzes, a Marcela Mafra. Oi, Marcela. Boa tarde, bem-vinda. Sim, amei o projeto, a Marcia Araljo da Silva. Beijo, Marcia. Ah, sim, eu vou ler o comentário da Santa Fé de Portugal, que tá aqui com a gente. Muito obrigada. Olha lá. Jorge, seu lindo. Obrigada, Jorge, que tá aqui com a gente. Toda a equipe lá da Santa Fé, que tá muito feliz que agora tem Santa Flex também em Portugal, gente. A partir de segunda-feira, todo mundo que mora em Portugal e pela Europa já pode comprar também na loja lá online da Santa Fé de Portugal, ó, santafé, frutosantafé.com.pt. Pode comprar o Santa Flex, hein? Vamos lá, a partir de segunda-feira... Opa, opa! Então, ó, não é só quem mora em Portugal, é toda a Europa, pode fazer seu pedido pela loja online, tá bom? Isso mesmo. Semana que vem já começa a costurar aqui comigo, hein? Sim, tanto que vocês queriam, né? O pessoal da Europa queria, pronto, já tem. Não só no Brasil, agora vai dominar a Europa, vai dominar o mundo aí, porque esse material é muito bom. Então, ó, depois vocês vão começar lá, hashtag, eu fiz com o Santa Flex também por todo mundo aí. Não vão perder, hein, pessoal? Lili, e olha só, o artesanato tá super em alta, né? Tá, claro. Tempo de pandemia e tal, e a mulherada tem que se empoderar mesmo, tem que começar a perder o medo da máquina de costura, usar o Santa Flex pra fazer as peças... Gente, não tem como não vender. Né, não tem. Você só vai agregar aí no seu trabalho. Isso mesmo. Né? Você já fez tanta coisa aqui com ele, né? Ele é muito versátil, pessoal. Olha, Lili, já tá prontinho aqui o bolsinho, ó. Os bolsinhos. Ó, sim, passou uma costura reta. E já foi. Tá. Aí, agora, vou pôr aqui do lado, eu quero mostrar as laterais pra vocês. Tá. Tá? Naquelas medidas que nós falamos, eu cortei retangular, tá bom? Ele era só um feltro retangular. Eu peguei a régua porque eu queria uma curva bem acentuada. Aquela só réguinha lá? Aí, o que que eu fiz? Não, não foi nem aquela régua lá. Não? Não, porque eu queria uma coisa muito acentuada. Então, ó, vamos imaginar aqui a minha régua, tá, ó. Alinhei aqui e alinhei aqui. Vou pegar uma coisa bem fininha pra tentar mostrar. Deixa eu virar pro outro lado. Ah, acho que dá. Ó. Perfeito. Eu medi 3,5 cm. Ó, vocês estão vendo aqui a régua, certo? Certo. Vamos pegar uma coisa pra eu poder mostrar. Vou pegar a tesoura aqui. Ah. Ó. Vou tirar. Desse ângulo aqui da tesoura, que é a pontinha da régua, eu marquei 3,5 cm. Fiz uma marcaçãozinha. Aí, alinhei. Deixa eu tirar a tesoura agora. Alinhei dessa ponta, nessa daqui. Passei um risco dessa ponta nessa, só que cortando aquele 3,5 cm. Passando por cima daquele 3,5 cm. Aí, eu fiquei com esse arredondado perfeito aqui. Tá? Quem tiver régua pra fazer isso, ótimo. Mas, quem não tiver, é dessa forma, tá bom? Ó, ele tá retinho ali. Você marca daqui da pontinha pra dentro, 3,5 cm. Faz a marcação e liga os pontos. Literalmente é isso. Ficou certinho. Ficou. Fiz isso nas duas pontas de cima. Aqui, também, claro, é opcional, né? Pra pessoa fazer. Eu já costurei os bolsos. A mesma coisa que eu fiz ali na frente, eu já fiz aqui. Você pode colocar uma tesoura de picote pra fazer aquele charminho. Pode pôr uma rendinha. O que você quiser pra enfeitar, tá bom? Tá. Lembrando que o Santa Flex não precisa de acabamento. Ele se basta. Como diz minha amiga Carol, ele se basta. Se basta. Não precisa. Precisa de fogo, nada? Não precisa de nada. Ele é muito estruturado. E a partir de agora, a gente vai marcar os centros. Com todas as peças que eu sempre trago pra vocês, o segredo é marcar os centros. Ó lá, ele é flexível também, ó. Tá vendo? Ela dobrando. Não tem problema nenhum. Não vai estragar. Aham. Tá? E se por acaso, você colocou na mala, amassou, veio de boituva aqui, entendeu? Sim. E amassou, mas amassou assim, ficou meio onduladinho, porque amassar, amassar, ele não amassa não. O que que você faz? O que que você faz? O ferro passou, ele renova, ele revive, ele ressuscita. O ferro tira a marquinha, tira também. Se você usar a caneta que apaga pra marcar, o ferro tira. Aliás, a caneta que apaga tem, a venda lá na santafé.net. Tem sim. Será que essa sua régua tem, a venda na santafé.net? Olha, não sei como é que tá o estoque, mas tinha, hein? Tinha. Só vocês entrarem lá, pessoal. É tanta coisa, viu? Né? E ó, é verdade, é muita coisa. Até o alicate de ilhós, que eu sempre uso aqui também. Pessoal, muitas das coisas que eu uso aqui, eu comprei lá, tá? Sim. Eu sou cliente mesmo, de verdade. A Rosenir Campos falou, oba, a minha máquina vai ter roupinhas, ela é de Nilópolis, Rio de Janeiro. Beijo, Rosenir. Ai, que bom. Ai, a minha também. Faz roupinha. Vai ter roupa de sair ainda, tá? Pronto, agora? Todas vão fazer um desfile aí. Tá, né? Pessoal, ó, a parte da capa mesmo, vou dobrar o meio também. Vou fazer essa marcação de centro. E pronto, tá? Aí, pra quem quiser fazer aquele... Vou pôr a máquina um pouquinho pra lá. Tá. Só pra ela não atrapalhar. Aquele coraçãozinho super charmoso, tá, gente? Eu acho que assim, vocês podem pegar o molde na internet, tem vários corações. Olha lá, na imagem, no canto da tela, olha lá o coraçãozinho. Ah, você fez, ah, que legal. Eu fiz com o gabarito que eu tenho. Mas, gente, pode ser qualquer tipo de coração. Quem quiser fazer com estrela também. Pode. Lua, estrela, vários corações, pessoal. Pode fazer com pet feltragem, escrever máquina da vovó, máquina da não sei o que. Eu amo costurar. Eu love. Isso aqui, você pode escrever também. É isso aí, gente. Gente, sabe? Elas são muito criativas. Eu tenho certeza que vão arrasar. Ficou lindo. Eu coloquei o Santa Flex rosa por trás, porque era retalho, tá, gente? Mas vocês podem colocar, por exemplo, um plástico transparente. Pode, né? Né? Tá. Então, vou aqui fazer o meu risquinho. Vamos dizer que eu quero só cinza. Aí você compra o Uniface, né? O Uniface. Uniface. É o 5.0. Pode fazer. Aí, essa capa é costurada à máquina, mas eu poderia costurar à mão. Poderia costurar à mão, sim, mas seria pra dar pra alguém? Porque se você vai fazer uma capa de máquina de costura... E dá até pra fazer com cola, mas se a capa é pra máquina de costura, gente, se joga. É. Não, é que eu vou dar pra alguém, vai. Ah, pode ser. É, pode ser. Deixa eu ver. Acho que eu fiz maior do que eu tinha feito lá em casa. É, o coração ficou lindo aí. A Mônica é show. Ela explica muito bem. Maria Ingracia Mello. Obrigada. Beijo, Maria. Beijo pra Irene, querida, que tá sempre aqui com a gente. Irene de Freitas e toda a família que eu amo, viu? Obrigada pela companhia de sempre. Angela Catarina, lá da Itália, que tá toda feliz que vai ter Santa Flex agora em Portugal, que ela já vai comprar. Andrea Barbosa, da Alemanha, também já vai comprar. Todo o público aí da Europa feliz que o Santa Flex tá chegando lá em Portugal. Segunda-feira vocês já podem fazer as compras. Pode ir lá na loja física também, viu? Que fica no bairro de Avalade, lá em Lisboa. O Baco. Agendando visita. Vocês liguem pra lá, agenda visita, né? Pode visitar também, tá bom? Olha, agora é pra eu vazar, pessoal. A gente pode usar aquele abridor de casa, descosturador, enfim. Ah, legal. Bom, eu quero aproveitar esse matelaçado aqui que eu fiz, tá? Esse matelaceio que eu fiz. Então, eu vou cortar aqui no cantinho. Tá. Ó, eu passo com ele mesmo fazendo, ó. Ah, mas já vai saindo? Já. Olha que legal. Olha que coisa gostosa. Não precisa nem da tesoura. E você aí arranjando desculpa pra não fazer. Né? Fala sério. Ó, pessoal. Ó, ó. E se vocês vão deixar em cima da máquina, vão colocar a capa e depois de um tempo ela ficar suja, não tem problema. Pode lavar, viu? Tranquilo, pessoal. Você pode lavar a máquina, viu, gente? Né? Pode lavar ali na lavagem delicada. Tranquilo. Boa tarde, Nancy Chelequim. Chegou agora? Não tem problema, querida. Seja bem-vinda. Quem chegou agora, depois, assiste desde o início a live, que fica aqui na página do Arte que Faz e também na página da Santa Fé, tá bom? Cecília Jane, linda. Obrigada. Beijo. No comecinho da live eu mostrei que vocês podem fazer a capa de acordo com a sua máquina. Olha que graça. Você acha que eu ia jogar fora? Mas não vou. Mas não. Ih, já tô até... Ah, não vou. Aí ela não dorme e fica pensando no que ela vai fazer com a operação, hein, Claudio? Claudio tá aqui pra te falar, hein, Claudio? Sim. Ela dorme? Não. Já me falei? Tira um... Ai, meu Deus do céu. Beijo pra Boituva, a terra da Mônica, do Claudio, da Miflor também, né? É, a Miflor tá morando lá esse ano. Beijo. Tá encantada com a cidade, mesmo com pandemia, tá descobrindo Boituva. Tudo vai passar, vai ficar melhor ainda. Exatamente. Olha que demais, gente. Muito legal. Ai, eu babo. Durei. Aí agora, o que que a gente vai fazer? Vai pegar um retalho de Santa Flex. Lembra aquele que eu mostrei pra vocês? Sim. Eu ensinei como é que fazia o matelacê? Sim. Vou usar ele. Tá? Muito bem. Venho aqui no avesso. Juliana Ribeiro falou que tá chocada com esse corte vazado. Ai, Juliana. É demais, né? Fala a verdade. Então, quem tá gostando, manda coração, já que a gente tá falando de coração. Até na minha blusa tem coração hoje. Tô carente. Aqui é uma live de puro amor, gente. Vamos mandar coração. Pra Mônica, pra Santa Fé, pro Santa Flex, pra mim, pro Marcelinho, pro diretor, pro Cláudio, pra toda a equipe da Santa Fé. É isso aí. Manda beijo, manda coração, que a gente ama. Ai, que chuva gostosa de coração. Que volte pra vocês, que todos queridos aí. Muito amor pra vocês. Tá bombando a live aqui. Jussara Coelho, lacrou, ela falou. Ô, meu Deus. Cês gostam de umas dicas, né, gente? Cês gostam da professora ser arriscada desse jeito, né? Costurar perigosamente. Vamos compartilhando, então, pras amigas também assistirem, né? É isso aí, gente. Tá? Chama as migas pra ver. O que que cê vai fazer aí? Eu vou cortar o excesso, tá? Tá. Pra não ficar muito volumoso. Cê vê que ela vai com a tesoura fácil de cortar, porque às vezes a pessoa não viu ainda o Santa Flex, não tem a noção, né? Não tem noção. Oi, professora Mônica Linda, prestigiando sua live sempre, aguardando o meu Santa Flex chegar. É a Marisa Cristina Alves Bo-Rermelo. Bo-Rermelo. Oi, Marisa! Beijão pra ela. Pronto. Aqui não ficou aquele acabamento maravilhoso, mas tá cheio de cola, entendeu? Sim. Ó. Ai, que lindo. Vou mostrar como ficou o outro lado. Aí, ó. Três bolsinhas. Tá vendo essa marcação? Ela vai apagar com o ferro depois. Tá. Tá bom? Sai tudo. Ótimo. A gente fica livre disso. Ah, pessoal. Ah, sabe o que eu não falei? Que pra promoção relâmpago, né? De hoje até amanhã, às 8 da manhã, 20% de desconto no Santa Flex. Corram lá. Mas vocês têm que escrever lá no cupom EUFIZCOMSANTAFLEX, tá bom? A Lili aqui esqueceu de dizer, mas é muito importante. Escreve lá no cupom, né? O código é EUFIZCOMSANTAFLEX. Aí, 20% de desconto. Mas, gente, até amanhã, 8 da manhã. Já pensa aí a quantidade. O que você quer comprar de Santa Flex e outros materiais. Vai lá. Os projetos que você tá ansiosa aí pra fazer. Ou então tá assim, ai, será que eu dou conta? Gente, dá conta sim. Dá. Vai que dá. Dá. Vai que dá. Se anima. É isso aí. Bom, agora, lembra que a gente fez as marcações de centro, né? É pra poder bater costura com costura aqui, certo? Mas, vamos dizer que, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso. Então, a gente vai unir pontinha com pontinha. Se você mediu direitinho na sua máquina, né? Fez aquelas medidas que eu ensinei lá no começo, não tem como dar errado, tá? A gente põe clipes daquele de plástico ou esses clipes de papelaria também. Descobri essa semana que a galera também gosta bastante desses clipes de papelaria. Não tem problema, tá? E a gente vai começar a costurar. Quando chegar aqui na curva, a gente vai começar a fazer isso aqui, ó. Sempre endireitando. Ah! Eu vou mostrar pra vocês. E aí, vai bater centro com centro, sim. Entendi. Mas, por exemplo, ai, não sei se vou conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Tá bom. Tem uma outra forma. Você vem e coloca aqui, ó, centro com centro, tá? E passa uma costurinha bem pequenininha aqui, ó. Deixa eu juntar direito. Passa uma costurinha bem pequenininha aqui, tá? De um dedinho mesmo. Só pra segurar. Ó. Tá. E dali você vai, vamos dizer, do meio pra um lado, do meio pro outro. Como você preferir, tá bom? Legal. Ah, Mônica, eu não sei, eu nunca fiz. Então, faz assim. Pra você descobrir como você acha mais fácil, de cada lado você tenta de um jeito. E aí você descobre. Eu prefiro assim, tá, gente? Ó os clipes. Esses clipes vendem lá na santafé.net também, né? Esse eu não sei, porque esse é de papelaria. Ah, mas tem os clipes lá. Tem os outros. Outros plásticos. Vocês usam tanto, né? O que que você quer? Mais pra lá? Não, pra marcação. Ah, tá. É que a gente tem uns códigos aqui. Ah. Ah, perguntaram se dá pra usar no solado de pantufa, o Santa Flex, dá, né? Dá. Porém, pessoal, ele é um feltro como outro qualquer, apesar dele ser mais espesso. Então, eu recomendo que vocês coloquem um antiderrapante, tá? Sim. Porque ele vai deslizar loucamente. Então, dá pra usar, só que... Criançada vai amar. Pensa naquele assoalho, assim. Não. Criançada vai ao delírio. E a mãe da criança também, né? Roseli Garuti, bem-vinda, querida. Ela tá mandando oi pra mim, pra Mônica, pro Marcelinho. Ótima tarde, abençoada. Oi, amor. Obrigada. Já vi sua mãe aqui. Oba! A Vânia Massa pediu tanto a capa. Cadê a Vânia, gente? Chama a Vânia aí pra ela assistir. Vânia, cadê você, amiga? Cadê a Vânia Massa? Cadê a Andréia Barbosa? Acho que elas estão chegando. Quer que eu vire pra poder mostrar bem aqui a curvinha, como faz? Ó. Acho que se virar assim, aí... Dá? Ó. Ó lá. Opa, meu Deus. Olha essa... Olha essa imagem. Ó, pessoal. Eu vou alinhando o rosa com o cinza aqui. Então, eu vou puxando, ó. Tá. Agora eu vou alinhar de novo. Se ficar difícil, levanta, ajeita. Você vai ajeitando. E vai ajeitando. De pouquinho em pouquinho. Mas, Mônica, e se ficar tudo engruvinhado? Calma, amiga. Eu já dou dica. Calma que já vem mais dica. Nossa. A Mônica é cheia de dica. Imagina se você ganhar aí no sorteio também e ganhar a apostila dela que tem dica de costura criativa aí. Ai, ai, ai. A apostila, ela serve pra você se organizar melhor no seu ateliê. Ganhar tempo. Procurar mais rápido. Porque são dicas pra você usar no seu dia a dia. Sim. Vocês estão se cadastrando, pessoal? O link pro sorteio tá no título da live. Clica, aparece um cadastro. Preenche e fica esperando, tá? Ultrapassando 50 mil pessoas de alcance, a gente faz, tá? O sorteio. Oba, Ana. Quem não ama um sorteio, gente? Né? Olha, a Patrícia dos Santos da Maceno falou que faz bonecas de pano e já imaginou como vai facilitar fazer os sapatinhos de boneca com esse Santa Flex aí, Patrícia. Isso mesmo. Facilita muito mesmo. Muito bem. Facilita, né? Facilita. Porque ele é todo estruturado, então ele vai fazer a sola, ele vai fazer a vez da sola e a vez do... das laterais do sapatinho, sabe? O fundo do sapatinho. Patrícia, se você fizer os sapatinhos das bonecas, você marca lá, tira uma foto caprichada e marca a hashtag EuFizComSantaFlex. Assim como todo mundo que fizer pra Santa Fé ver, Santa Fé ver, a Mônica vai ver, marca a Mônica Roma também. Ateliê Mônica Roma. Isso. Arte que faz pra gente ver, viu? Fica muito feliz mesmo de ver. Mônica Roma, Ateliê. Isso. A Mônica é uma diva da costura criativa, Carla Lamarca. Carla, que graça. Carla, figura. Ai, beijinho, Carla. Ó, pra não ficar tudo repuxado do outro lado, a gente vem com a pontinha da tesoura e vai dando os famosos piques. Ah, bem ali, né? Porque aí a gente diminui a tensão. Marcelinho, suas imagens estão perfeitas, estão te elogiando aqui. Muito obrigada. Né, ela? Ó lá. Marcelinho, você tá aprendendo? Lógico. É, porque o Marcelinho agora já costura, sabia, amor? Eu sabia. E também graças às suas dicas, viu? Ó. Vou fazer pra máquina lá de casa. Vai fazer? Vou. Ó lá. Vai até pra você fazer uma pra máquina de lavar roupa, que você acha? Ai, ele é uma máquina de lavar roupa. Ele é uma. Pronto. É verdade. E se ele aumenta, você vai tirar as medidas direitinho? Do mesmo jeito que eu expliquei, hein, gente? Você faz uma capa pra sua moto também? É. Tudo com Santa Flex, tá? Pode deixar na chuva, não tem problema. Pode deixar na chuva, né? Pode deixar no tempo. Olha aí, viu? Pessoal, agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Lili, e você acredita que já acabou? É, tá acabando já. É muito fácil, é muito rápido. Sim. Aí depois a gente vai mostrar as outras duas peças que você fez, né? Olha que legal. Esse daqui eu já trouxe costuradinho. Mas se a pessoa não quiser o bolso lateral, não precisa fazer. Eu coloquei porque eu vou adorar colocar o pedal de um lado e no outro bolsinho eu vou colocar os cabos, né, de ligar a máquina, o cabo do pedal. Sim. E na frente aqueles acessórios da minha máquina. Marcelinho, faz uma pra sua máquina e aí, em vez de coração, você faz uma caveira, que você gosta de caveira. É, mas a máquina é da Carol, né? A máquina é da Carol, é. Tem que botar o gatinho. Gatinho, isso. Põe um cachorrinho. Gatinho e cachorrinho. Vocês sabem que os recortes kawaii tem aqueles já recortadinhos, várias raças de cachorrinho, não tem? Tem. Que já vem lá na embalagem, você compra prontinho, você pode também pegar os recortes kawaii. Vê aí a variedade que tem na santalfé.net. Tem gatinho também, tem cachorrinho? Tem gatinho, tem cachorrinho. Eu posso pegar e aplicar na frente? Tem coelhinho. Aplicar lá na frente, assim? Vai ficar demais, gente. Ah, pronto. Aí coloca o ponto caseado pra dar um charme. Marcelinha, eu tenho um gatinho aqui, dados recortes kawaii, vou dar pra você colocar na sua mão. Obrigado. Tá bom? Aí você posta e marca, hein? É. Tem que marcar, Marcelinho. Fátima Klein, falou que tá show. Beijo, Fátima. Qual o número da agulha pra costurar Santa Flex, Eliane Rodrigues? Então, depende do que você vai fazer com Santa Flex. Eu tô... Normalmente, eu uso a agulha bem fininha. A 9, a 10. Tá. Tá? Porém, quando eu vou costurar com o vivo, com aquele vivo plástico, aí eu prefiro uma mais grossa, porque a máquina, ela vai sofrer um pouco, vamos dizer assim, costurando duas camadas de feltro, Santa Flex, e uma de plástico. Aí você usa uma mais... Eu uso uma mais grossa. Tá. Eu prefiro usar as finas, tá? Sim. Eu percebi que quando eu usava as finas, a costura deslizava muito melhor. Então, eu acredito que, vamos dizer assim, o atrito seja menor. Eu não sei se é isso, mas eu acredito que seja. Tá. Ó, pessoal, desse outro lado, eu tô fazendo ao contrário. Eu coloquei por cima a capa e embaixo aqui, ó. Hum. Será que dá pra mostrar? Aí. Pode? Ó, embaixo tá o... a lateral. Hum. Também da mesma forma, ó, o risquinho aqui do centro, tá? Tá. E aí, eu venho contornando do mesmo jeito. A ordem dos fatores não altera o produto final. Continua, então? Só continua. Quando fizer a lombadinha, a gente para, ajeita e continua. Tá? E o legal é isso, que você tira o medo de ir costurada, gente. A gente acha que é bem fácil mesmo. Mas é! Desmistificou. É simples. É, a costura é reta, você só vai tomando, né, os cuidados ali. Exato, você vai seguindo ali. Ah, eu tenho medo de costurar torto. E se fica torto? Gente, coloca um elástico aqui na máquina e gruda o pano no elástico. Né? Ele vai ficar com a costura retinha, retinha. Olá, Helene Brum. Oi, Helene, querida. Ela já escreveu, preciso comprar uma máquina de costura pra mim. Aí vou fazer essa capa maravilhosa pra ela, tá vendo? Aí vocês já estão pensando em comprar a máquina pra fazer. Agora é a capa, deixa eu dobrar assim. Não é? Dá vontade de ter uma máquina só por causa dessa capa linda. Beijo, Helene. Que gostoso, viu? Isso. Compra pra fazer a capa e muito mais, gente. Até caminha de cachorro eu já fiz. Toquinha de gato. É, ela fez de tudo. Vão lá no blog da Santa Fé, que tem tudo que a Mônica já fez, né? Com o Santa Flex, mas é muita ideia mesmo. A toca de gato é linda, caminha pra cachorro. Também, né? Várias necessaires, mochila, bolsinha. Lancheira, né, Lili? Térmica, né? Muita coisa legal. Ah, qual é o cupom da promoção, Carla Lamarca? 20% de desconto no Santa Flex até amanhã às 8 da manhã, no santafé.net. Você colocando lá. Eu fiz com o Santa Flex, tá bom? O código é esse. Beijinho. Ai, boas compras. Boas compras, Carlinha. Não esqueça que no carrinho tem que ter pelo menos um Santa Flex, hein, gente? Ai, Luciano amado, lindo, que saudades. Lúcio, lindo! Passando e ficando. Beijos carinhosos para as duas lindas do meu coração, Lili e Mônica, e para os dois queridos e saudosos, diretor e Marcelinho. Lindo, lindo! Beijo, querido. Eles estão mandando também, viu? Beijos, abraços. Que bom que você tá aqui com a gente. Muito bom mesmo. Obrigado pelo lindas, viu? A gente gosta. Musa do verão, as duas. Beijo, querido. Embora esteja de blusa, né? Precisa de blusa. Tudo de blusa, mano. Tudo do verão. Ó, pessoal, eu tô dando uns piques e eu queria falar uma coisa que é uma super dica também. Você fez a primeira costura. Olha aqui, ó. Ficou um ponto tortinho, porque provavelmente foi a hora que eu puxei. Ah, tá. Pode ser que do outro lado deu uma diferença. Não tem problema, gente. Agora a gente não tem clips, não tem nada. Volta pra máquina e passa de novo a costura. Tranquilo. Agora não tem nada impedindo? Por isso que a gente tem que ter medo. A gente volta pra máquina, certo? Passa a costura pra endireitar. Só? Tranquilo. Se a pessoa quiser um excelente acabamento, ela pode colocar um viés aqui dentro. Tá bom. Bonitinho. Agora, do contrário, gente. Não. Tá pronto, porque o Santa Flex. Ah, que legal. Ele tem esse acabamento que por si só já dá conta, tá? Ó, se ficar sobrando um pouquinho, a gente refila, tá? Depois... Vamos desvirar? Vamos. Ai, que legal. Olha lá, gente. Ele é estruturado, mas ele, ó... Você vê, ela mexe, mexe flexível. Lavável. Pode ter uma chuva, né? Pode. Depois, você pode o quê? A máquina não pode, mas... Gera verde, não gera? Isso. Sim. Você pode, depois que se encher, a Mônica sempre fala, se encheu da capa, o que você pode fazer? Bom, você pode virar assim, ó. Ó. Colocar terra, colocar pedrinha aqui dentro. As plantas. E colocar as plantinhas. Gera verde. Virou a sua horta, olha. Ele tem características de chaxim, que aí muita gente não sabe. Quando sabe, fica, nossa, que legal. É, é muito legal mesmo, viu? 100% sustentável, como é, né? São os filtros da Santa Fé, né? É isso mesmo. Quantas garrafas PET pra cada metro quadrado de... 50 garrafas PET. Acho importante a galera falar pros clientes. Olha, eu tô usando um produto que é sustentável. Sim. Sabia que pra fazer essa sua necessária eu usei, sei lá... Um metro... Um metro quadrado e foram usadas 50 garrafas PET pra fazer esse produto. Que foram tiradas do meio ambiente. Foram tiradas do meio ambiente. Olha, seu produto é sustentável. Dá até pra colocar um adesivinho. Sim. Não é? Tudo de bom. Apoie um artesã que faz arte sustentável. Sustentável. Alguma coisa do tipo. Isso. Olha que incrível. Arte sustentável, né? Você como artesã vai estar se empoderando, vai estar se valorizando e o retorno é garantido. O seu cliente com certeza vai te admirar mais ainda, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo que quando sai da máquina ele sai todo molenda. Sim, sim. Que eu nem arrumei. Deixa eu arrumar. Dá uma ajeitadinha. Ó. Aí o que que eu fiz pra deixar ele todo certinho? O que que eu fiz? Peguei o ferro de passar. Marcinha Silva tá esperando tanto. Um beijo. Beijo, Marcinha Silva. Beijo, Marcinha. Querida. Ai, gente. Ó. Eu peguei o ferro de passar, coloquei lá na tábua de passar. Temperatura quente mesmo. Não é pra ter dózinha, não. Não. Não vai estragar. Sem problema. E passei. Pronto. Olha o que dá pra pôr nesses bolsinhos. Tanta coisa, tesoura. Ó, fiz assim. Amassei mesmo. E vim passando ferro. Pra alinhar direitinho. Aqui em cima. Do outro lado. Muito bom. Aí ele ficou bem alinhadinho. Ó lá. E ó como ela fica estruturadinha. Você faz assim, ela já ficou. Ó. Viu? Bela de uma capa, hein? Não é? Pode pôr o nome no meio do coração. Com o pé de outragem. Pode fazer o seu tragem. Com o bordado também. Fica incrível. Colocar rendinha ali nas bordinhas. Uma coisa que eu esqueci de comentar. Me lembrei agora. Eu passei aqui uma costura, tá gente? Pra reforçar a cola. Ah, a Marceline vai dar aquele close dele lá super. Tá? Aqui na live eu não fiz isso. Esqueci. Olha. Tá vendo? Então tem uma... É só incluir essa costura antes de pôr as laterais. Que aí fica muito mais fácil. Sim. Ah. Qualquer feltro pode ser passado a ferro? Não. Aí é de aparecido. Só o Santa Flex. Só o Santa Flex. Isso. Tá, Ediê. Tânia Jesus. Esse feltro ele é mais duro? Sim. Ele é... Isso. É o feltro estruturado, né? Da Santa Fé. Essa novidade aí que tomou conta do artesanato. Ele é mais estruturado, tá? Tem o dupla face. O Uniface, lá o Uniface, que é só cinza. Em várias cores. A Mônica tá usando cinza com rosa. Mas tem várias cores. Você entrar lá na santafé.net, você vai ver várias espessuras, tá? E as cores também. Tem 3.6, 3.8, 5.0, né? Isso. 7.0. 6.8 e 7.0. Isso. Tem tudo lá explicadinho. Aproveita a promoção relâmpago, hein? Até amanhã, 8 da manhã, 20% de desconto no Santa Flex. Colocando lá o código. Eu fiz com Santa Flex. Ai, meu Deus. Muita gente vai... Aproveitar. Vai. Olha lá, o pessoal amando, amando. Olha, a Carla Figueiredo falou que é lindo demais. Já vai ser o presente de Natal da minha mãe. Boa, Carla. Ai, tá vendo que demais. Dá pra presentear tanta gente com essa capa. E fazer pra vender também, pras pessoas compram. Exato, gente. Muito legal aí. Ó, o tamanho que eu coloquei lá no blog é normalmente um tamanho genérico. Tá? Então dá pra usar aquela medida pra fazer, pra vender. Agora, pra sua máquina, se você quiser uma coisa mais específica, aí tira a medidinha do jeito que eu ensinei. Mas, ó, ó o kit. Ô, diretor. Dá pra dar mais um minuto? Então, ó, mais um minuto pra quem não se cadastrou pro sorteio, tá bom? Ó, um minuto. Clica num link que tem no título da live, porque são dois números sorteados. O primeiro é o kit da Santa Fé maravilhoso e a apostila com dicas de costura criativa da Mônica Ruma também. Maravilhosa. E o segundo número vai ganhar 50 etiquetas da Grazi Etiquetas, que faz essas etiquetas tão lindas e que a Mônica sempre coloca nas peças dela, tá bom? Vamos mostrar... Tá com a etiqueta? Ó lá, que é muito importante isso, pessoal. Acabou de fazer? Coloca a sua marca, né? Ó lá, na etiqueta. Ó, de qualidade, ó lá. Aqui no cantinho. Ai, pera. Mônica Ruma Teliê, não é? É, quer ver? Eu vou pegar outro pra você fazer isso. Faz toda a diferença, não faz? Olha o conjunto, que legal que ficou. Isso, ó lá. Isso, agora. Ó, vocês estão se cadastrando, já vai acabar um minuto, hein? Ó, em tudo você coloca a etiqueta, né? Vou pegar mais um, que é o kit total. Isso. Esses dois aqui, ela acabou de gravar e vai ser colocado aqui na página do Lote Que Faz e da Santa Fé como vídeo rápido. Olha só esse baúzinho. Abre ele, amor. Pode pôr o quê? De tudo, a linha. Lá no meu ateliê, eu tenho um, só que ele é verde, é o contrário. O meu é verde por dentro e cinza por fora. É, eu coloco o pezinho calcador, os pezinhos calcadores, a agulha. Coloco também a chave de fenda que vem pra gente fazer as trocas, bobinas. Eu coloco tudo aqui dentro. Tá. Tudo. E aí, ó, como é com o imã, não precisa nem se esforçar. Você só encosta e ele já fecha. E pode ser de costura ou não também, né? Pode ser uma necessairezinha. Exatamente. Ó, e não tem lado avesso não. Ela escolheu o rosa pra fora, mas podia ser assim. Vocês escolhem, tá? E, ó, lembra aquele retalho? É. Do Matelacê. Aqui, ele. Você aproveita todos os retalhos, né? Todos os retalhos. Mô, a placa do Santa Flex tem 1 por 60, né? Isso. Daí, pra você fazer uma capa dessa, você usou? Olha, eu usei uma... Pra fazer a capa, eu usei uma placa inteira. Tá. Mas reaproveitei todos os retalhos, tá? Então, pra fazer o kit inteiro, vai uma placa e meia. Uma placa e meia, tá. O kit, então, ela e os dois, né? As duas, a bolsinha e o porta tudo. Sim, porque, né, o tamanho aqui, assim, é muito grande. Não precisa dele em tempo. Mas vale muito, hein? É. Olha lá. Que sensacional. Vocês amaram? Amaram, né? Manda mais coração, então. Uhul. Ah, Mônica Rome é demais. Linda a capa, Vera Parise. Angela Catarina adorou. Escanhou ela. Falou que tá lindo, lindos. Isso, pessoal. Vamos lá. Vamos lá pra santafé.net aproveitar. De Portugal, um monte de gente aqui. Que bom. Portugal e Europa, aproveitem. A partir de segunda, aí na loja online, né, de Portugal, ó. Feutossantafé.com.pt já vai ter Santa Flex. Oba! Aí, ó. Quanta coisa linda vai dar pra fazer. Né? Vamos comprar lá, tá? Tem de tudo lá na plataforma, né? Na loja online. Mas a novidade é o Santa Flex a partir de segunda-feira, tá bom? Vamos lá. Ô, beijo pro Jorge lindo lá de Portugal que tá assistindo a gente. Toda a equipe maravilhosa. Dá pra fazer o sorteio, já? Já deu? Oba! Dois números. Quem vai ganhar o kit, a apostila da Mônica e depois as 50 etiquetas da Grazi e etiquetas. Ai, ai. Todo mundo quer, né, amor? Todo mundo quer. 73 é o primeiro, amor. Então, o kit e a apostila. Vamos ver quem é. Maria Antonieta Góes da Silva. Parabéns, Maria! Eita! Olha! E 226 é... São as 50 etiquetas. Vamos ver. Maria e agora é a... O... Maria Elane. Maria também, as Marias, hein? Hoje é o dia delas. Ai, que legal, Maria Elane. Parabéns. Então, a Maria Antonieta, né, que ganhou o primeiro. Por favor, Maria Antonieta, parabéns, viu? Escreve inbox na página da Santa Fé, aqui no Facebook mesmo. Inbox, você escreve lá todos os endereços, o endereço completo, todos os seus dados pra Santa Fé te enviar aí o kit. E também entra na página da Ateliê, Mônica Roma ou Mônica Roma Ateliê? Mônica Roma Ateliê. Mônica Roma Ateliê aqui no Facebook ou no Instagram também, né? Sim. E escreve pra Mônica lá o seu e-mail pra Mônica mandar... Poder mandar a apostila. A apostila. E a Maria Elane, que ganhou as 50 etiquetas da Grazi Etiquetas, aqui no Facebook ou no Instagram, você procura lá Grazi Etiquetas, é com Z e Y. E escreve que você foi a ganhadora também, que ela vai te mandar as 50 etiquetas, né? Todas com qualidade. Que legal, né? Todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Até sua máquina de costura. Né? Bom, mas sempre que a gente tem Santa Fé aqui, tem sorteio, então eu sempre falo, não ganhou hoje, fica pro próximo. O importante é vocês assistirem também, se divertirem com a gente, trocarem ideias, esse carinho aqui não tem preço, né? Não mesmo. Não mesmo. Aprenderem com essa linda aqui, que fica lá, que até o marido dela falou aqui, o Claudio, que ela não dorme, só pensando no que vai fazer pra vocês. Ela faz com tanto carinho, que a gente tem que aproveitar cada dica dela, cada detalhe, também, porque ela explica, ela faz tudo com amor mesmo. E a gente vai garimpando tudo, no fim, quando a gente vê, já tá lá, expert também em costura criativa. É isso aí. Muitas pessoas escreveram aqui que começaram a fazer, usar o Santa Flex, começaram a perder o medo da máquina de costura com a Mônica. E isso é a melhor coisa de ouvir. É verdade. O pessoal sempre me manda mensagem e eu acho muito bacana, porque quando elas compram o Santa Flex, elas tiram a foto, postam e colocam. Tudo sua culpa, Mônica. Né? Teve uma que escreveu aqui. Teve uma que escreveu aqui, tô comprando bastante Santa Flex, culpa da Mônica. Porque ela se inspirou. Eu assumo. Não é? Minha culpa. Mas é uma boa, é um bom vício, entre aspas, né? É sim. É muito bom. Então, ó, quem fizer qualquer coisa que vocês fizerem, peça que vocês fizerem com Santa Flex, não vai esquecer, hashtag eu fiz com Santa Flex, marca a Mônica Roma e eu acho que faz também, tá? Que a gente quer ver. E semana que vem, é surpresa? É surpresa. Ah, quinta que vem tem Santa Flex de novo com a Mônica. Ela vai fazer essa surpresa pra gente, vamos ver, né? Aguenta coração. Vamos ver. Continuem assistindo aí todas as lives que estão no Facebook da Santa Fé, com esses apresentadores aí maravilhosos que vocês gostam tanto aí do artesanato. Não deixem de curtir que cada semana, até o final de julho, né? Tem um tema. A gente tá ainda no tema de datas comemorativas. Então, essa aqui, a sugestão, a capa foi pro dia da vovó, que é 26 de julho. Mas nos outros programas também tem uma sugestão mais linda que a outra também lá. Vocês têm que também prestigiar. Prestas incríveis, tá? Prestas incríveis. Vamos lá. Terça-feira que vem a gente volta também com Santa Fé. Aí vai ser com a Carla Ribeiro, direto de Portugal, sabia? Que legal! Jorge, terça-feira com a Carla Ribeiro. Aí o pessoal de Portugal, todo mundo assiste também da Europa. Ela já participou uma vez, fez o maior sucesso. Sim, sim, eu assisti. Terça-feira, 16 horas, Santa Fé de novo aqui. E depois, quinta-feira, Santa Flex com a Mônica, tá bom? Mô, muito obrigada. Eu que agradeço. E agradeço todo o pessoal de casa pelo apoio, pelo prestígio. Carinho. Pelo carinho. E na próxima, quinta, a gente entra na sua casa pra tomar outro café. É, isso aí, isso aí. Bom, vai todo mundo lá pra santafé.net, hein? Vamos aproveitar a promoção, o Raí Lampo. Equipe Santa Fé, um beijo bem grande pra vocês, viu? Lu, beijo no coração do Célia, Luciana, os dois Lus, né? Os Lus. Débora, todos vocês, viu? Vocês são incríveis. Beijão. E Jorge também. Hum, beijo, pessoal. Ah, amanhã volta aqui. Amanhã a gente tá aqui às 16 horas, tá bom? Tá bom? Ah, amanhã vai ser às 16 horas com a Eriquinha. Erika Artinho Feu, você vai tá aqui com a gente. E tá que bom. De aí, volta todo mundo aqui, tá bom? Isso aí. Tchau, pessoal. Beijo. Obrigada. E aí, volta todo mundo aqui. E aí, volta todo mundo aqui.